O trânsito ficou em meia pista para o atendimento de Douglas Monteiro Fuentes, de 22 anos. Ele pilotava uma moto que bateu na traseira de um carro. De acordo com o motociclista, ele trafegava aqui pela BR-369, na Avenida Tiradentes, trecho urbano da rodovia, quando, de repente, o carro saiu dali daquele posto. Aí não foi possível evitar a colisão. Ele apresenta escoriações, o que é normal em toda a queda de motociclista, algumas escoriações. Ele apresenta também uma suspeita de fratura em membros inferiores. Não conseguimos identificar nenhuma lesão grave aparente. O motociclista teve escoriações e havia a suspeita de uma fratura na perna. Ele foi encaminhado à UPA. Aqui é um trecho urbano ainda, com um fluxo de veículo muito grande. Então, em todos os casos de acidente em rodovia, nós deslocamos uma ambulância e o caminhão, nosso ABTR, para o local, para que o caminhão faça a proteção dos socorristas e da vítima, ficando na posição de sacrifício aqui. Mesmo assim, colocamos vários cones na via, com uma distância de 30 a 50 metros, para que o motorista que esteja passando pelo local visualize que há um acidente e desvie com segurança e velocidade baixa. O motorista do carro envolvido no acidente foi embora e não prestou atendimento ao motociclista. Absurdo, né? Que absurdo. Meio dia e 45, ainda bem que não foi nenhum acidente grave, né? Porque, imagina, o rapaz ficou esperando ali até alguém chamar o socorro, porque o motorista que provoca o acidente foge do local.